Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sato Paraná e hoje trazendo para vocês testezinho aí com o Reed Richards, né, o líder aí do quarteto fantástico, finalmente consegui deixar ele ter 4 depois de muita espera aí pelos materiais, mas tô devendo esse teste a vocês, né, tô devendo um monte de teste dessa atualização bem flopada, até a midi patch foi meio flopada, né, mas eu acho que chegou o momento da gente dar continuidade aqui aos conteúdos, né esse personagem é um dos meus favoritos aí, eu já falei o contexto, né, da história do quarteto fantástico, a minha volta a jogar eu parei um tempo de jogar, acho que uns 3 meses, e o quarteto me trouxe de volta, tá, então, é, vou fazer um testezinho com ele aqui ele está voltado ao PVE, ainda não sei se é o melhor, estão falando da família toda do quarteto ser aí voltado ao PVP mas aí vai tirar dúvida nesse vídeo, né, vou fazer um full teste aí PVE, e quem sabe mais à frente traga um testezinho PVP pra vocês, né então já peço aí galerinha que você deixa aquele like, tá deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho as lives continuam, né, desde que eu voltei de Brasília aí, tá, naquele ritmo, voltando, né, o velho ritmo aí vou mostrar aqui como é que tá o personagem pra vocês, tá, ele tá quase topado, né que dá até pra gente melhorar alguma coisa aqui, deixa eu ver, acho que tá faltando o que, um pouquinho de esquiva ali um pouquinho de VA, né, várias sobras, deixa eu ver acho que tem espaço pra gente melhorar ele aí, né, fechar logo a esquiva e tentar melhorar um pouco a VA dele aí, né deixa eu ver aqui ó, esquiva já foi, acho que agora é só VA deixa eu ver se no traje dele aqui é, já tem as duas VA, né deixa eu ver aqui se tem algum de chance ele tá com sobra no dano crítico, né, então dá pra gente colocar aqui ah, já tá com poxa não tem espaço mais, cara acho que vou botar esse aqui de 6 estrelas por cima e tentar fechar aqui esse aqui de 6 estrelas, tá, né vai, aí eu acho que não vai topar, mas vai chegar próximo ó, aí chegou próximo, né vamos lá então ele, ele não tá com nenhuma benção, né, como vocês viram aí ele já foi metabax há um tempo longo aí atrás ele tá de sobrecarga e eu ainda não tenho o artefato dele, tá, gente mas ele tá com o CTPzinho, ó, refogado, né, da Fúria esses são os trajes de bônus, né, acho que todo mundo já sabe daqui que é meio ruim, né, da Rachel Summers a maioria não tem essa personagem então vamos começar um chefezinho basicão aqui, deixa eu ver onde que ele entra, né vamos ver aqui quais chefes que ele faz vamos ver, espero que tenha ah, antes de começar tem uma rotação, cara que é a que eu tô usando a Nightmarble indica uma um pouco diferente vamos ver aqui qual é a do Nightmarble, né ó, ela indica 3, corta 5, corta 4 é, eu acho que essa rola, viu é a que eu tava fazendo ontem, né sendo que no final, na verdade eu tô começando com a 1 3, 5, 4 e no final joga 2 a diferença é essa tá, deixa eu ver qual é o segundo que ela faz aqui é, 3, 5 corta 4 corta 6 é isso aí é o que eu tô fazendo mas eu tô começando com a 1 pra poder ativar a refogia do Fúria, né de proc eu acho melhor vocês fazerem essa da Nightmarble aí pra não correr o risco de vocês ativarem lembrando, para o PVE, tá tava aí Eliseu vamos lá, né vamos ver se ele tá God se ele não tá God se vale a pena o par mais um nativo, né aí T4 e é um personagem de missão épica, né olha, combate herói humano tem fase alta pra ele aqui no TNU, hein timezinho vamos botar o time no quarteto, né agora esse traje do coisa dá ele aí, ó aumentou, né um pouco aqui os ataques tem aumento de todos os ataques e aumento do dano básico causado em chefe então dá 70% aqui, né ele tem uma liderança própria que dá 65% pra ele mesmo já que é pra todos de quarteto fantástico, né e deixa eu ver se tem outro suporte aqui acho que não tem, né quem não acho que é isso mesmo, né vamos botar algum pra dar sinergia aqui qual que teria uma sinergia Capitão América, da Lua Pantera pronto, Pantera Negra só vai pegar a sinergia, né vamos nessa um suporte a menos pra ele aí, né já que ele tem liderança própria vamos sentir o cintilodrama vamos lá o que eu achei muito legal é que a 6 ativa sempre, tá, galera caramba, velho a 6 não, a 7 se liga nisso, ó ó, ó ó o dano dessa 6, velho nossa nossa porra tudo isso eu tô errando, hein peraí, peraí, peraí volta, volta, volta que eu tô confundindo você parece burro os personagens aqui eu tô usando a rotação do tocha, velho que burro dá zero pra ele eu fiquei com ele na mente vamos lá ó, viram que a 7 já carregou como é rápido como é rápido pronto, beleza essa 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 esse tiro de plasma pra cima aí, né olha uma partida sem percepção tá ruim não acho que não matou não matou 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 não sai vai ai e aí e aí e aí Nossa Ah, velho Vou querer esse ridão PVA mesmo, hein Que mané PVP o que, homem Quebrar lá Matrix Ui Olha o coisa Eu sei de tudo Que você me fez passar Oh, yeah Vamos tentar quebrar Matrix Olha aí Caralho, o maluco é brabo Porra Tá ruim não, velho Tá bom, hein Joy amei Vamos lá no Mephistão Ah, que x-men Comando, acho que não Olha, combate humano De novo Acho que aqui a gente pega até mais suporte, né Tem outro suporte aqui não Tem não, velho Ah, vamos botar Acho que o Venom tem um Q Nem lembro o que o Venom tem no suporte Ah, aumenta o dano crítico Faz nada isso Nenhum desse aqui Nenhum desse aqui tem também Percepção Com o traje de Pantera E vamos lá no Mephistão E vamos pegar o Batalha Lendária Muito interessante Viram que a 7 tava sempre ali ativando Olha lá Cada rotação a 7 já ativa, velho E vamos lá no Mephistão Olha lá no Mephistão E vamos lá no Mephistão Que se deve ser E vamos lá no Mephistão Seja bem difícil Já me leva Cara, ele é bom Cara, este é bom Vamos lá no Mephistão e olha o dano dessa seja aí tá maluco e segura é meu Deus pode dar é moleque a recuperação dele também é muito boa viu bem bem legal eu acho que tem a ver também com coisa né segura vai quebrar lá matrixzinha não rolou não rolou não rolou olha no meio fixo que é um personagem né que tem vantagem sobre o ridão ele foi bem hein cara eu acho que o suporte do coisa tá sendo a diferença aqui viu por favor tem uma fase altinha cadê pô pezinho não véi pezinho ele não tem pezinho poxa pezinho não cara x de mei não não universal ali não cara poxa aqui ficou ruim né galera fazer só pra fazer não né ah não muito baixo dá pra testar nada aqui vamos pular o trão o trão já erra vamos o gore vamos descer aqui no gore feminino humano não ih gente gore também não ó muito baixinho né muito baixinho né é combate 49 combate humano vamos fazer não é uma fase que diga não olha que fase né mas bora ainda mais agora que a gente vai ter dois suporte eu acho que aqui vai ser covardia é desperdício é desperdício é desperdício não vale a pena isso aqui é só para um teste né acho que botar um fúria no personagem desse não é uma coisa muito muito não é uma coisa muito legal se fazer não oxigoto tá papel ai meu deus ai olha velho a defesa dele ó ah meu amigo põe coisa no time ele fica aí morrer imagina ele na batalha do outro mundo vai desse jeito opa aí tá maluco que dessa vez não vou falar maluco é bravo eu ouvi alguém dizendo que ele tava ruim eu esperava bem menos viu eu agora tô balançado a deixar ele assim o pv é sei não sério que ele não tá essas coisas no pvp não alguém alguém me confirma essa informação vai morrer na 6 vai morrer na 6 vai morrer na 6 vai morrer na 6 dina cara acho que na dina não tem fase legal aqui né minha dina tá baixinho olha combate masculino eu quero estar não é uma fase diga nossa como é alto mas temos temos uma fase pra usá-lo né vamos forçar a barra e cadê o coisinha bora pedregulho vamos trabalhar vamos trabalhar meu amigo não é uma fase não é uma fase diga nossa que difícil né tô pensando em jogar aquele destruição brilhante eu achar agora mais do que nunca ele rola de proca ó ó o dano tá todo concentrado na 5 e 4 né a 3 é mais o busto e depois só vai cortar rápido a 6 ó tá ligado dá destino aquele destruição brilhante será o dano tá bom aqui hein sabe o que eu mais gostei nele além das skills né é eu gostei muito da da questão da skill set dele velho carrega em cada rotação ele tá sempre usando né aproveitando bem o buff da skill isso é muito legal deveria ser padrão velho ai meu deus droga velho não consegue né ah ele faz ele faz ele faz não vou vou voltar não já deu pra sentir que ele tava com uma boa diferença de de na na questão do dano ele tava causando bastante dano na dina mas não vamos voltar não deu pra sentir que ele faz não vamos usar a questão de honra não e no keng não tem faz ah tem aqui 29 é bom é baixo né vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer e a gente vai fazer sabe o que vai fazer full pesadão que agora tem a fox e ele tem liderança viu cadê ele cadê o bonetone aqui vamos ver apoio será que tem o ah tem aqui né tem o nick fear também acho que shuri tá ali bom ele tem liderança aqui tá vendo ó ah velho tem durabilidade acho que teve uma fase que a gente não conseguiu colocar porque era durabilidade não foi não lembro qual foi acho que foi o gol será acho que foi o gol será que eu já esqueci do blazer tem demência não tá legal não oh eduardo coitado do ridão meu irmão a batalha do outro mundo o borracha tá é bróche vamos lá é é olha isso vai ai a reparação zinha dele top né segura cara cara eu gostei eu juro que eu fiquei um pouco pé atrás eu fiquei um pouco pé atrás deu pra ele, viu? mas não tá ruim não segura eu não vi nenhum táxi com ele T4, velho eu acho que T4 é que faz a diferença essa skill 7 sempre rolando ali, sempre ativando, né? eu acho que aí faz a diferença no Redumbish alguns personagens já funcionam bem no 80 ali, pá, né? mas vejam o caso do Octopus, né? o caso do Octopus é um desses casos isolados que o personagem só brilha mesmo com a skill 7, né? vai rolou um Cyberpong ali segura, peão segura, peão cara, essa 6 dele sempre foi roubada, tá ligado? é bom ver que continuou e eu lembro quando lançou o Ridão ele, tanto ele quanto o Raio Negro, né? na época que foram lançados como T3, né? eram as skills T3 que mais tinham descrição, sabe? aquela lista de coisa que dava ao você usar a skill 6, né? muito engraçado isso na época ah, eu gostei, velho joi, amei cisne-negro acho que é uma boa também pra ele que cisne-negro é velocidade, né? será que ele tem vantagem lá? só não vai entrar o olha, humano herói hum será se ele vai ser o destaque aqui? ruim que a gente não vai ter nenhum suporte, né? essa bichinha não dá nada não, né, velho? remove penalidades poxa a mulher dele não dá nada pra ele não, velho só dá dois meninos ah, velho só veio cobrar pensão aqui, meu irmão que esposa tu és? era pra dar um suporte ao teu boy, cara é, Magneto também só brilhando tem quatro, é real eu tô sentindo um drama aqui, viu? será que o ridão vai me surpreender aqui na cisne-negro? eu tô tentando ver se eu o poxa, mano Não será que você vai dar tempo de jogar a 6, velho? Ah, pega! Ah, não, velho. Poxa, velho. Tentar segurar essa 6 aí, ó. Pra quando quebrar o... Agora, ó. Segura, peão! Eita, velho. Rolou não, velho. Poxa, faltou um suporte aqui pra ele, velho. Não rola não, né? Não rola não, velho. Diga aí, a fase 27 já é bem... ...chatinha, né? Caos e calmaria é salve, mano? caramba velho não tá com escudo nenhum com o escudo quebrado tá voou tá você rodrigue aí por aqui mano brincar na assinem ele oi 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 dois minutos faz não galera tem que ser que eu tenho 10 barras a cada minuto e merda faltou um é uma e pelaram suporte ali vamos ver aqui no dor mamu e não melhor dia para ele não mas ele tá com um time muito bom né tá lutando de impede igualdade aqui tá o dor mamuja combate né mas não vamos sentir logama e aí exato e aí 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 você pegou pesado cadê a galera eu queria que entrasse alguém da live velho para ficar legalzinho eu queria botar open não e aí eu tenho que ser open senão o vídeo vai ficar espesso papo maravilhoso hein o cara é papo e aí salve jutinha e aí mano Como é que está meu Brother aí dzie bea e o pequeno o pequeno Vinicius não posso mais dizer como estou mas não vão esquecer de mim o cara o tocha bateu na trave falta dois livros e cinco porcento não três porcento de de potencial velho amanhã de meio-dia ele sai gente segura peão quebramos a primeira matrícula aí tá bom hein e aí e ao suicida e meu é fácil de jogar velho mais fácil de jogar com ele do que com o próprio tocha tá bom velho e tá bozão hein o joiasmei vamos chegar na baixa para ver qual é salve moisés e foi bom aqui foi bom tem que respeitar isaac o menino borracha você tem que respeitar o ridão pô tem que respeitar o o que é isso né ele tem ele tem paralisia não tem e eu guardei você e aí e aí e aí e aí e aí rapaz é que deram para esse ridão hein e aí e aí e aí e aí e aí e aí o tempo me rei para o mês nem a trazer o vídeo mais bora 3 3 4 5 5 5 6 7 7 9 10 12 É, na baixa ele não tá esse Rio de Janeiro todo mesmo. Tô cortando muito sede essa cinco, velho. Tô cortando muito sede. Tô cortando muito sede. Falei uns 13 e meio Aqui ele não é legal não Acho que também não tem um dia pra ele aqui Não tem combate Tem combate masculino, né? Outra coisa, a gente colocou o suporte O suporte errado, né? Era pra ser O suporte não, o strike errado Peraí Acho que é isso aqui, velho Tinha que ter colocado a viúva ali na máquina Acho que vou apagar aqui, velho Vamos ver na bal Eu nem lembro se ele tem cancelamento aqui Tem não, velho Mas eu acho que o coisa tem Cara, agora que eu lembrei que um barco Um barco tá de artefato Além de artefato, né? Regivan, Jesus se inscreveu no canal Além de artefato Ele tá Ele tá de De percepção, um barco, né? Eu acho que é melhor Cadê ele? Cadê ele? Né? É melhor Alô, Andrei, salve Ah, não Agora que eu tô vendo Cadê ele? Pensei que ele tava de percepção Ah, o coisa não tem não, velho Eu sei que o coisa Ah, velho Choque Salve, Regivan Seja bem-vindo, mano Tô upando Vanda Mas o potencial dela tá vindo de ré Cara, olha Eu acho que a gente teria que colocar aqui o Tó, né? O Tó E eu achei que tinha Percepção nessa jogada E não tem, cara Ah, hoje é o dia de combate masculino, né? Oxe, e eu botando no modo E eu procurando Ai, ai Ah, velho É que o meu percepção aqui Tá no No abominável, né, velho Vai embora Vamos trocar o strike Vamos colocar o Tó Pra cancelar Acho que não vai ser a mesma coisa não Mas bora, né? SL? Hoje não, cara Não sei se eu vou fazer SL E eu vou te 카� Vai embora E eu vou terminar E eu vou me mudar E eu vou deixar Pelo amor É que eu vou pensar Ela é que eu vou pegar E eu vou dar Ao É que é Pode ser E ocentered É que o seguinte O seguinte É que o que é É que o dia É É É É É É Cara, não tá ruim não, viu? Vai lá, Marconi. Boa noite, meu irmãozinho. É, não tá muito legal não. Mas ele tá tendo um desempenho melhor do que o que ele teve embaixo. Ele tem mais dano aqui na... na balcão. Salve, rejivan. Ele salva, irmão. Tudo suça. Segura. Vem por mim. Vem por mim. Vem por mim. Vem ali sincronizada com o CTP. Gostei. É. Eu acho que vale a pena? Cara, ainda não tem o meu não. Eu tô no gatilho, acho que amanhã sai. Se eu pegar algum livro hoje de energia no Dormamo, amanhã sai. Se eu pegar algum livro hoje deARK, o Bedeiro. É um filme hoje em dia, tenho mais tarde, coletivamente. Mas não tem nada. Eu acho que eu vou deixar pra ele no dia. É uma pontuação bem...bemné. Bem aquém do que a gente gostaria. Não é? Gladiador... Englander é metal ainda. Não rolo... Mas assim, de forma geral... Eu não achei ruim não, cara. Ele foi legal em Chef, foi legal em Dormamo. Deixa eu ver. Não é um T4 Siga, nossa, mas eu gostei, achei bacana de jogar, mas não vale, não vale gastar o material com ele não, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que pra quem tá na pegada gladiador aí, deve continuar, tá? O traje tá bonito, as skills tão massa. É, mas é um personagem aí, digamos, de boutique, né, boutique. E é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse aí foi nosso testezinho com o Ridão, né, T4. Personagem aí, bem bacana, bem legal de se jogar, mas não é meta, né, aquele personagem aí você vai ter mais pra colecionar, né? Então fica aí a seu critério pra ele ou não. Tá, em breve, quem sabe, trazendo aí pra vocês mais testes com ele no PVP agora, tá? Beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri